A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui vou eu No meu burrito Neste caminho de cabras Onde só passam vacas E as ovelhas Olho as colmeiras As avalhas E percebi Aqui estou eu Comendo sopas Cabalo cansado Eu nunca fui parado Com o meu burrito O furo esperto Tinha passo certo Estava sempre só Eu Volta pra trás Quero voltar Doi, 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 doi Aquela Altanha Que se Volta pra trás Volta pra trás Quero voltar Doi, 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 doi Não quero voltar a ler, que eu me amei. Volte-te atrás Quero voltar Dado a ideia, aquela alcanhar Ter-te volta para trás Volte-te atrás Quero voltar Dado a ideia, aquela alcanhar Que um dia há mais Dado a ideia, aquela alcanhar Que um dia há mais Volte-te atrás Dado a ideia, aquela alcanhar Que um dia há mais Dado a ideia, aquela alcanhar Dado a ideia, aquela alcanhar Dado a ideia, aquela alcanhar